É, você conhece o jogo? Não. Que ele vai jogar? Eu também não. Não, você não conhece. Eu também não. Você não viu nada. Eu não vi nada dele. Nada, nada. Então, eu vi. E, tipo assim, aquele primeiro jogo que eu te mandei, ele parecia um Phasmophobia. Por isso que eu pensei melhor não. Tá. Só que esse também parece o Phasmophobia, só que, tipo assim, o pior Phasmophobia da história. Legal, já gostei. Eu quero jogo ruim. Guinness, você sabe que o nosso padrão é jogo ruim. Ah, o nosso? Se o jogo for bom, eu quito. Eu vou quitar. Eu também. Eu quito, eu compro aquele outro lá que parece ser pior. Mas, enfim. Eu faço. Eu vou abraçar ela, então. Deixa eu ver. Vamos abrir o jogo. Public Private. Máximos jogadores 2, obviamente. Ô, garoto. O Razor tá pedindo salve pra você, mano. Razor morre. Tô brincando, Razor. Coisa linda. Não briga. Como é que é? Droga, eu esqueci que a Twitch não tem dele. Tá fazendo aqui, véi. Gente, eu só vim aqui... Eu só vim aqui... Agora a gente pode conversar com quem é pessoas normais, civilizados, entendeu? É o Fudge que fala merda ou é você que fala merda? Óbvio que é o Fudge que fala merda, mano. Tô te passando experiência de usuário de 4 anos. Fugiu um e teve uma experiência ruim, porque deve ter comprado um fone no camelô. Esse bosta. Assim, a questão... A questão é beijo pra vocês dois. Eu tô... Tem que continuar a edição aqui. E... É isso. É uma boa edição, meu lindo. Compre KZ. É nóis. Vamos jogar mais. Compre KZ. Virei embaixo da KZ agora. Lembrem-se, é KZ, não K9, tá? Vamos embora. Exatamente, K9 também. É isso. É isso. É um jogo de furry. É um jogo de furry. É um jogo de TG, papo 10, véi. É um jogo de TG, raposas e furries. Ó, nada contra furries, eu tô brincando, tá? Eu até gosto. Eu tenho. Você tem? O que você tem contra a furries? Eu gosto de furry, longe de mim. Tá, ó, vamos falar o seguinte. Calma, é, mano. Você criou a sala, né? Você criou a sala. Ah, eu tenho convidado, né? Normalmente, gente. O que a gente tem convidado é... Peraí. Calma. Ó, eu cliquei juntar essa partida e nada... Oxe. O TG no meu chat. Ai, barb, 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 TG. Você brotou aqui, mano. Você brotou. Meu Deus do céu, você... Você... Ó, dá pra eu meditar. Quem disse que o jogo é bom? Quem disse que o jogo é ruim, quer dizer? Peraí. Tem sapo? Não tem. Ah, então vou virar um viado. É isso aí. Condiz, peraí. Ah, eu quero... Eu quero um coelho. Porque eu gostava da Lola Bunny quando era criança. Eu tinha crush na Lola Bunny. Eu posso me considerar um Furry, TG? Fala pra mim. Claramente, um Furry. Não, Furry não necessariamente significa que você tem atração com os bichos antropomórficos. Furry, é que você gosta dessa estética. Sim. Você já assistiu aquele filme da Disney? Qual que é o nome dele? Furry. Não. Então, Zutopia é um filme todo de Furry, tá ligado? Eu disse que não. Tá, ó, ele realmente é um phasmofobia. Você já jogou phasmofobia na vida? Já joguei. Bastante. Bastante. Então, eu não faço ideia de como joga isso, tá? Eu vou deixar bem claro, eu não vi nada. Eu só pensei que o jogo era merda, porque eu vi um monte de mascarinha. E tem microfone no jogo também, velho. Caralho, tem o Plague Doctor? Que porra essa? Que isso? Daniel Resurrectionist. Tá, eu posso ressuscitar você com 100 de dinheiro, mas eu não tenho. Ó, tem som dentro do jogo, eu acho, não tem? Tem. Você quer tentar usar? Não me parece confiável, mas... Eu não sei nem onde configura essa bosta. Guinness, não tem nem opção de configurar o fone. Eu amo o jogo assim, velho. Calma aí, ó. Eu vou mutar aqui no Discord e vou tentar falar. Vamos ver se você me ouve. Alô? 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 Você me ouviu, você não me ouviu. Alô, alô, alô. Ah, tá ali. Você consegue me ouvir? No jogo? Pera aí. Ah, consegue me ouvir? Impressora espaço. Alô? Impressora espaço. Alô? Não, né? Alô? Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Saí do jogo pra tentar ver nas configurações fora do jogo. Não tem. Eu já vi, não tem. Não tem. Só tem master volume, irmão. Você pegou o jogo certo. As texturas nem carregou pra mim, tá? Deixa eu... Não, não, não. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu saí do jogo, certo? Eu saí da sua sala, fui pro menu. Eu entrei em opções, o jogo carregou alguma coisa. Eu entrei em algum outro jogo. Eu juro pra você, minha tela tá preta. Eu consigo dar ESC, só que só aparece Exit Game. Não dá pra voltar pro menu. Eu quero você comigo. Mano, eu nem sei o que tá acontecendo aqui, irmão. Eu fui forçado a fechar o jogo. Boa, Zé. Boa, caralho. Boa. Mano, esse é o jogo. Nosso padrão de qualidade. Vamos, Gabi. Já tá aprovadaço pra mim, tá? Aprovado. Vambora, vambora. Ó, a grama atravessando o pé do cabra aqui, ó. Já tá mais do que aprovado pra mim, velho. Perfeito. Isso. Você para de jogar. Eu não tô aí. Você para de jogar. Você para de jogar. Tá, então, ó. É um phasmo nível terrível. Manda a Ju se fuder. Mano... Filho da puta. Muto. Ju, vai se fuder! Sabe quem tá ouvindo? Acho que não. O povo da live do Gabi também. Vai tudo se fuder também. Ah, papo 10. Papo 10. Que é assim, violenta. Cara, é sério, tipo... Pronto, resolvido. Ô, Guina, já comeu Carolina? Que isso? Carolina é minha irmã, mano. Mano, mano. Para, mó ideia errada, mano. Não, cara. É um doce aqui. Para, para, mano. Para, conversa estranha, mano. Não gostei. Pior que já, mano. Pior que já. É bom, é bom. Cara, drop item no F. Quem dropa no F? Ah, cara. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Pera aí. Já tô bêbado porque eu não comi. Não, vambora. Tá, eu troquei aqui alguns comandos do jogo. Flashlight recoil. E gordo, seu arrombado. Tá. Tô entrando na sua sala aí. Vamos ver se vai dar bom. Ai. Tá, então, ó. Doze segundos de jogo. O jogo já tá aprovado. Eu já buguei o jogo, tá? Já tive que reiniciar o game. Ixi, maravilhoso. Ah. Eu vou ser o... Eu sou o veado, hein? Tá bom. Você vai ser o coelhinho. Ih, eu voltei aqui. Eu sou o veado? Vou ser o veado. Nice. Tá, então, ó. Aqui, pelo que eu entendi, a gente compra. Certo? Só que a gente não tem dinheiro. Então, eu vou deixar a minha câmera aqui também, chat. Tá, a gente consegue correr. Eu peguei uma walkie-talkie. Cheiro, 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 cheiro. Ah, a gente já não tinha walkie-talkie. Não, você não pegou walkie-talkie. É o MF. Isso é o MF. Tá me ouvindo? Não. Alô? Tá me ouvindo mesmo? Tô falando sério no Discord. Isso é o MF. O MF, você faz... Tipo, se algum bicho jogar alguma coisa no chão, a gente bota o MF pra ver o que tá dando. Entendeu? Eu não gosto dessas siglas. Vamos trocar de sigla. É... Como é que joga no chão? Tá, aperta T. Vamos tentar descobrir como joga primeiro. Eu jogo isso no porra nenhuma. É, ele tá pro caralho. A gente só entrou. Ó, tem Orbis. Spectral Screen Manual. Before guiding you, I encourage you to struggle. The roads are simple. You have twisted space. You are only and take the Orbis. Blá, blá, blá. Ah, Walter House. E aí, tem xadrez. Jogar um xadrez? Opa. O que é que pariu, hein? Nossa, mas tem muita coisa. How to resist the Undead, Ghosts, Demons. Ó, teoricamente o jogo é complexo, tá? Será que a gente pegou o jogo ruim mesmo dessa vez? Ou será que é um jogo bom? Não sei. Vamos fazer o seguinte. Padrão dupla GG de qualidade. Fecha isso e vamos às cegas. Você topa? Vamos. Fechei. Já fechei. Perfeito. Vambora. Vambora. Entrei. Ah, dá pra entrar. Tem que segurar. Saí? Olha essa casa toda fodida, mano. Tá, eu tô aqui fora de novo. Ó, meu vô. Não, você tá aqui dentro pra mim. Não, eu saí. Papo 10. Pra mim, você tava lá dentro, mano. Não. Entra de novo pra você ver. Eu tô aqui fora. Não, peraí. Como assim? Guinness, você tá andando dentro da casa. Eu sei. Filho da puta. Que barulho. Que perguntei. Olha aí, meu mano. Eu vi. Eu tava do lado da porta. Obrigado, Gabriel. Gabriel KLDR mandou 5 reais. Tá, eu tô passeando por aí, que se foda, tá ligado? Gabs, joga o mod de FNF Better Madness. Tudo bom, coelhinho? É a paranoia. Só que mexe muito mais... Ih! 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 Me ajuda, filha da puta! Tá ajudando. Calma, moça. Não faz nada. Tá mesmo? Espera, tá mesmo? Tem como... Ai, que jogo horrível, velho. Ele levantou do FNF! Gabs, você é morto! Levantou a mãozinha pro FNF. Tipo, olha aí, moça. Aqui, ó. O FNF. Será que não pode olhar pro B... Véi, é... Caralho, calma, calma, calma. Vamos lá, vamos lá. É um fazmofobia, gente. É um fazmofobia. Vamos lá, eu sou o viado de novo. Ai, que jogo... Ai, ai, ai. Pera, pera, pera. Eu vou comer mais macarolinha. Cheiro, 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 cheiro. Detalhe, Jade. Esse jogo custa 30 reais, tá? Não é qualquer merda, não. Bora, Gabs. Bora, 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 bora. Ó. Tem o seu potencial. Somos furros, tá? Vamos lá. Bane um cara, Gabs. Peraí que eu banei um cara aqui. Ah, vamos. Tô pronto. Bora, bora, bora. Minha tolerância tem limite, família. Tá ligado? Cara, você morto, levantando o bracinho com o MF. Ele só fez assim, já. Tipo, ah, eu tô morto. Ó, o MF. Tá. Tamo vivo de novo. Dá pra pegar o MF, ó. Vou pegar o MF dessa vez. Perfeito. Esse bagulho... Putz. Tá, aquele, sem querer. Tá, como que usa? Tem como você ver os controles, não tem? Aqui, ó. Operation. Run. Sit. Sentar. Eles colocaram abaixar como sentar. Ele tá errado? É. Como que usa o item? O F, dá pra você jogar com o G e dropar o ouro com o R. Olha que jogo ridículo, velho. Vambora. Entrei e foda-se você, tá ligado? Mano, o layout dessa casa não faz o menor sentido, mano. Cara, parece que não parece uma casa não falou hoje, irmão. Não tem nada. Nada. Nossa, olha eu andando com o MF na mão. Chate, que bagulho. Ó, vamos abrir os armáriozinhos. Ó, 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 dinheiro, porra! Pegou, pegou, pegou. Você pegou os dois, filho de uma safada? Demorei, porque ele tava abrindo o atlete. Ah, mano. Aí você tá trolando. Demorou, Gabriel, obrigado. Ó. Ó, tem uma chave. Ah, eu peguei uma chave. Pegou? Peguei, mas ela não fala nada. É só uma chave. Ah, legal, uma chave. É só uma chave. Olha, tem uma foto. Tem mais ouro aqui, irmão. Peguei. Ó, na foto tem rosas, anota. Rosas. Achei uma fita, achei mais dinheiro. Ó. Mais dinheiro. Nossa, mano. Eu tô luteando a casa. É só pra pegadinha. Só tem dinheiro largado. E tá achando um pouco? Peguei uma peça de xadrez, Guinness. Peguei uma peça de xadrez. Nem fudendo. Deixa eu ver qual que é. Aqui, ó. É um cavalo? Não, é o pião. É o pião? Enfiando no seu botão. O Guinness. Tá, o Guinness. Ah, você não tá colocando a parede. Tá olhando pra mim? Aham. Aham, aham. Não, pera, pera, pera. Quando o Guinness caer de novo, enfiar logo a taceta. Tô. Cara, que mecânica boa, velho. Eu falo, velho. A gente tem o dor de achar os jogos bons. Pior, mano. Pior. Eu tenho certeza que aquele outro primeiro lá era melhor, ô, Gabs. Do que esse aqui. Eu tenho certeza. Aquele outro parecia muito melhor que esse. Mas esse era o segundo, Guinness, que você mandou. Então, o primeiro tinha a cara de ser melhor. Não, esse era o primeiro que você mandou. O segundo era roubo. Não, esse é o segundo. Esse é o segundo. É o segundo? Você perdeu dinheiro aqui, amigo. Tá deixando dinheiro pra trás. Nossa senhora, quanta coisa. Para as grana. Para de roubar, seu safado! O que é isso aqui? Roubou tudo. É um papelzinho, que tá escrito. Caralho, mano. É papel pra fumo. Ele lançou no chão aí, deixa eu ver. Caralho. Pega aí pra você ver, ó. Essa merda. É o papel bomba do Naruto, seu burro. Meu Deus. Você quer apostar quanto que esse prazo aqui... Ei, eu tô escutando algo. Eu tô escutando algo. Guinness, lixo. Ó, porra, tá aqui o papel. Eu tô escutando algo. Você quer apostar quanto que esse quadro aqui... Esse quadro, esse prato é inquebrável. Dá uma ligada. Ah, lança. Ah! Não, esse jogo é bom. Não gostei. Vou pedir em reboço, não gostei e não quero. Você se fodeu agora. Você quebrou a cara. Você quebrou a cara. Quebrei a cara não, quebrei o prato. Ih, a cara. Perfeito. Cara, essas caras lindas, tava boa. Eu acho que tem algum bicho aqui, mano. Porque foi daqui que a gente ouviu ele. Por que que não aumentou o nosso ouro ali em cima? Talvez porque tem que entregar lá. Eu saí da casa. Ah, eu saí da casa e recebi ouro. Ah, beleza. Eu tô com 66 de ouro. Suave. Tá, vamos ver aqui. Olha aí, ó. Mechanics, caralho! Healing Potion. Ah, tem a relíquia do Crash aqui, ó. Tem a relíquia do CTR aqui, ó. 350? Reviver um jogador morto? Eu quero que você se foda. Os caras ligam pra porra do realismo. Então, pois é, né? Aí, agora, agora cagou. Deixa eu usar essa merda, seu corno! Usar o quê, irmão? O NPC! Peraí, eu tô vendo aqui o que que tem. Paper Butterfly. Ah, Gui, nós só tem bosta, tá ligado, né? Tá, deixa eu olhar! Só tem bosta aqui nessa merda, ó. Dá uma ligada aí, ó. Aqui, ó. Vai, ó. Plague Doctor do caralho. Daniel Resurrected. Alguém morreu próximo de você ou você sente que eles estão prestes a morrer? Enquanto você tiver dinheiro em um corpo, ressurreição é possível em qualquer momento. Você só paga uma vez pela... Ah, entendi! Você paga somente uma vez pela ressurreição, independente da quantidade de vezes. Comprei dois itens, foda-se. O que que você comprou de bom, hein? Não vou falar, não vou falar. Sai, pode, quer me roubar. A gente compartilha o ouro, Gui. Ai, né, vô? Olha, eu tenho uma borboletinha. Você quer ver? Sai correndo, sai correndo muito pica. Sai... Sai correndo. Eita, porra! Eu me teleporto pra tu, mas... Ah, gastei. Só... Dinheiro muito bem gasto, parabéns. Oh, aqui, 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 o Xadras, o Xadras. Opa, opa. Pera, tem o bicho perto, o bicho tá perto. Coloquei uma peça. Bicho tá perto. Coloquei uma peça. Bicho tá perto, tô vendo o MF, MF. Bicho tá perto pra caralho, tá aqui, ó. Tá jogando o Xadras. Eu não sei onde eu coloquei o MF. Ali, 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 lá, direto! Corre, 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 corre! Ah, tem um monte! Caralho, tem um monte! É o Minimin! Ai! Eu morri, eu morri. O cara é bicho feio das graças, vai tomar no cu. O cara é muito feio, mano. Muito feio, muito feio. Nossa Senhora, o que feio do caralho. Eu tô correndo, eu tô correndo a Samara. A Samara foi embora. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Pera, pera, pera. É a porta de sair. Eu não posso nem engatinhar, tá ligado? Calma, calma, calma. Eu tô tentando voltar. Você consegue, amigo. Tem alguém atrás de mim. Tem alguém atrás de mim, mas eu tô tentando voltar. E, Thaí, o que você fez com o Xadras? Eu botei no lugar. Olha a hipocrisia, precisa ser servidor por 10 minutos para falar no chat. Mas se você manda bitches, você pode comentar na rola. Ah, eu tô tentando chegar perto. Eu só ia cair o reino aí. Eu vou morrer, Guinness, eu vou morrer. Não vai, não vai, não vai, não vai. Até começou a tocar uma música lo-fi aqui, boa. Boa pra caralho, ó. Tá certo, tá certo. Lo-fi é bom. Puka, tika, it's. Puka, tika, it's. Aqui, ó. Obrigado, amigo. Aí, ó. Erga-se, meu amigo. Tá, vamos voltar lá, pô. Vamos voltar lá. Ah, não, 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 o cara tá lá. Olha, 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 olha ali, ó. O Silvio Santos ali, ó. Olha isso. Tá, tá, tá. Vamos devagarzinho. Vamos agachadinho, agachadinho, agachadinho. Ó, quer ver? Não olha pra ele. Fica parado, sem olhar pra ele. Não olha pra ele. Não, não é porque eu tentei não olhar também. Eu acho que ele não pode olhar pra gente. Tá, quanto você tá de vida? Você tá com vida cheia? Ah! Eu morri, eu morri, eu morri. Calma, eu vou te salvar, eu vou te salvar, calma. Corre, 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 corre! Ai, caralho. Cara, como pode, velho? Cara, é privada, Guinness. Nossa, eu usei a poção, eu tô pro caralho. Eu saí. Tem uma privada aqui, irmão. Mas aí, qual que é a porra do nosso objetivo? Nossa, mano, essa textura tá no alto e não carrega as texturas, irmão. Não tem tão ruim que essa bosta. Olha, eu achei um Jesus aqui. Dá a main pra ele, pô. Bota ele na cruz. Exatamente, é uma cruz que eu achei. Você pegou uma chave, não pegou? Pegou, Guinness. Peguei. Tá comigo ainda. Será que se eu segurar isso aqui vai dar bom, mano? Peraí. Calma. Eu tô abrindo um baú. Você consegue meter lá aí? Eu já já vou pra perto de você. Peraí, eu achei um item aqui que vai me dar ATP. Não respondi. Tá, tô abrindo, tô abrindo. Tá demorando pra caralho pra abrir, mas acho que ele vai abrir. Abriu. Porra, essa aqui? Olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Jesus. Olha o Jesus. Amém. Ih, foda-se. Tô usando Jesus contra ele. Tô usando Jesus. Sai desse corpo! Chucky. Foi embora. É o jogo incrível. É o jogo incrível, tá? Foda-se, não ligo. Guinness, o Chucky me matou. O Chucky me matou. E ele tá tortão pra esquerda. O bicho do braço. Me salva, me salva. Eu tô aqui do ladinho. Não consigo, ele tava atacando, porra. Não, mantém a câmera nele. Acho que você tem que ficar perto dele com o bagulho. Certeza que ele vai morrer. Crucifixo do 2. Cabou, cabou, cabou. Ah, não! Não! Como que eu morri? Ele nem tava perto. Ah, que jogo merda. Ah, ele nem tava... Como que os cabras fazem um jogo desse? Eu juro, Guinness. Como que você acha isso? Como que você achou essa merda, Guinness? Por que que tem tanta gente jogando essa merda? Joga fora esse red de chocolate aqui, pelo amor de Deus, mano. Ai, eu não quero ser um coelho. Eu quero ser um lobo. Foda-se. Dá outra chance pro jogo. Vambora, vambora, vambora. Vamos que dá outra chance? Mais do que eu já tô vendo. Cara, é padrão GG. Padrão GG de qualidade. Se esse jogo enjoar, a gente pega e joga o outro. Pode ser? Eu tô vendo que esse jogo vai ser... Que não deve ser a mesma coisa. Será que o nosso progresso fica salvo, amigo? Cara, eu peguei o MF. Pera. Cadê você? Eu tô dentro da casa. Ah, tá. Você já tá. Eu peguei o MF e o MF não renderizou. Eu tô com a mão vazia. Esse jogo é incrível. O jogo é incrível. Tá. O progresso fica salvo, tá, Guinness? Só pra você ficar sabendo. Caralho, que porra de sala é? Mano, essas salas não tem o menor sentido. Olha isso, cara. Olha que leva um design bom, cara. Meu Deus do céu. Ó. Guinness, me fala que foi você que fez esse barulho, por favor. Que barulho? Você não ouviu esse barulho? Não. Tá, tem... Ó, eu achei um bagulho aqui. Caralho, olha o baú. Olha o baú. Deixa eu ver. Tá, porra. Peguei. Tá, porra. Vamos sair de casa. Vamos sair da casa. Vamos sair da casa. Vai, pisa limpa. Vamos sair. Vamos sair. Vamos embora, vamos embora. Pra cá, pra cá, pra cá. Cá, pra cá, pra cá. Cá, pra cá, pra cá. Cá, pra cá, pra cá, pra cá. É melhor você sair e deixar o dinheiro lá fora enquanto eu fico aqui. Vai lá, vai lá. Eu acho que os dois tem que sair. Quando você saiu também, veio mais dinheiro pra mim. Não, porque tinha dinheiro comigo que eu peguei, entendeu? Ah, tá. Eu posso dropar... Se eu tiver morto, eu posso dropar o dinheiro pra você sair com ele. Cara, veio 318 de grana. Meu Deus do céu. Eu tô pegando... Nossa, eu peguei a gaiola do piu-piu, irmão. Tá, ó. Pelo que eu entendi, a gente tem que achar três peças de xadrez. É isso. Por aí. Vai ter que saber pra que as outras coisas servem, né, mano? Esse prato, será que é só pra fazer barulho, essa bosta? Cipá. Cara, eu comprei uma borboletinha aqui. Achei mais uma. Achei mais uma peça. Tá, coloca lá no xadrez. Aí você coloca no xadrez. Tá, agora o problema é achar o xadrez, né, nesse labirinto de casa. No centro, tá no centro do mapa. O problema aqui, você não tá entendendo, mano. Eu entrei em tanto lugar diferente aqui, mano, que eu vou me fuder pra voltar, irmãozinho. Eu vou seguir você, foda-se. Ó, eu achei outro papel bomba do Naruto. Você tá... É impressão minha ou quando você pega o item, demora pro item ser pego? Demora. Não, depende do item, na verdade. Guinness, eu tô com muito dinheiro, moleque. Dá pra gente comprar... Então sai. Esse jogo e reembolsar cinco vezes. Calma aí. Pera. Cara, eu achei um monte de privada ao vento. Tipo assim, ela só tá no... Eu achei também. Eu achei também. Que jogo incrível, véi. Ai, eu acus! Ela ganhou todos vocês! Vendo a fulgada de bom! Filho da fulgada! Que barulho do... O barulho do final, cara. Vai ser fulgada de bom! Vai ser fulgada de bom! Vai ser fulgada! Vai ser fulgada! Vai ser fulgada! Vai ser fulgada! Caralho, que su... Eu achei uma cruz de oros aqui, mano. Guinness, como que você usa a cruz? Você tem que apertar o botão esquerdo? Cara, você usa, tá ligado? Eu não sei nem como é que eu usei na última vez. Eu só tenho. Tá, o bicho tá longe. Tá, eu tenho duas borboletinhas, o que pode ser bom. Porque se eu precisar ir pra perto de você, eu vou em Insta. Guinness, você precisa muito colar aqui, tá ligado? Tipo, muito mesmo. Papo 10 mesmo? Papo 10 mesmo. Fica parado, fica parado. Eu tô parado. Caralho, tem um dildo! Tem um dildo! Pega o dildo. Mano, eu tô com muito dinheiro, Guinness. Me auxilia pra sair, vai. Eu tô com a cruz. Caralho, tem um dildo. Olha o músico, olha o músico. Tem um bicho perto, tem um bicho perto. Ali, ele tá ali. Eu deixei travado ali. Não vamos pra lá. Não vamos pra lá. É pra cá. Ali é onde? Ali é onde, mundo? Ali, no final do coração puro do caralho, ele tá ali. Ah, eu vou lá então. Não! Vai, vai, me leva pra saída. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô com muita coisa pra perder. Eu tô até com uma peça de xadrez aqui comigo. Caralho, com dinheiro! Pega, 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 pega. Ih, tem um item aqui embaixo. Um prato. Um prato. Foda-se o prato. Prato serve pra nada. Eu quebrei o meu. Foda-se. Serve pra quebrar, então. Ó, aqui é um bom lugar. Um bom lugar pra morrer. Tá, economiza... Economiza a corrida. Economiza a corrida. Tá, acho que rola da gente... Já que o jogo não assusta, eu assisto o KKKKK. Faz sentido, vai. Puta, vai tomar no seu cu, cara. Que isso, cara? Não, é o cara do chat aqui que me deu um puta susto do cacete, mano. Calma. Nossa, não tem nada aqui. Tá, eu acho que é aqui, ó. Eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. Mas tem bicho perto. Olha lá, bicho, 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 bicho. Ai! Tô vendo, calma, calma. VHS Sonic Forces, sim. Isso existe. O poder de Jesus está nas suas... O poder... O poder de Cristo com o Pell e o... Cara, essa aqui já oferta. É pra onde você tá? Aqui, achei. Vai, vai, vai pra saída que eu te sigo. Vai pra saída que eu te sigo. Rápido. Pera aí, filho da puta. Calma. Aí, coloquei outra peça, tá. Só por isso eu vou começar. Tá, se tiver ainda na saída, já tá perto, né? Eu tô indo, eu tô indo. DTP, DTP em você. DTP em você, eu tô indo. Boa, 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 boa. Buceta de corretor. Caralhota de grana, filho. Ai, quase que eu morri. Eu tô com 30 de vida. Ele tava na porta. Ele tava na porta. Acho que a gente vai ter um problema. Tem poção de cura, mas eu não preciso de poção de cura. Eu preciso. É, tem uma Master Key também. Eu vou pegar um... Caralho, que jogo merda. Ah, não pode comprar? Ué? É pressão minha ou quando eu passo de página aqui, eu tô atacando? Isso aqui é sensacional. Pra que serve essa gaiola aqui do piu-piu? Guilherme mandou um real. Em Gabs, aqui vai um pequeno incentivo. Puta que pariu. Ah, está... Ah, pra exorciar o bichinho, a gente precisa de uma bíblia. Obrigado, Guilherme. O Silvio Santos lá. Valeu. Uma bíblia? É. Pra... Ah! É exorciar o bichinho. Ó, aperta T. Quando você aperta T, você vai vendo os bichos que tem. Cada bicho faz alguma coisa. Entendeu? Ah, tá, 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 tá. Ó que legal. Cada um deles estuna. Ah! É, dá pra exorciar. Fala do jogo. Fala do jogo. Porra. Tá, interessante. Magnus. Ah, não, tá. A gente precisa da bíblia. E qual que é a outra... A folha... A folha que você pegou o papel, ele exorciza a vagabundo. Eu vi. Tá. Eu tô com uma cruz de oros. O que será que ela faz? Deixa eu dar uma olhada. Eu sei que eu tenho um papel aqui, ó. Dá pra exorcizar. Agora, como eu não sei. Será que eu tenho que jogar na bruxa? Cara, a cruz de oros não faz nada. Qual que é o rolê dela? Não sei. Eu nem sei pra que serve essa gaiola aqui. Eu tô pegando um monte de coisa. Dá pra comprar a bíblia ali? Deixa eu ver. Dá pra comprar. Ela tem a bíblia. Ali embaixo. Meu mouse... Meu mouse sumiu. Pera. Pera. Aí, voltou. É que a gente não pode comprar. Por quê? Se você guarda o livro e recita a oros, isso faz tempo de ativar. É que a gente não tem dinheiro, porra. A gente tem 500. Ah, com 700. Boca fezes. Tá, pera, pera, pera. Eu entrei e fui pra esquerda. Entrei e fui pra esquerda. Foda-se você. Nossa, mano. Por que essas músicas tocam tão aleatoriamente? Achei uma bússola! Enfia no seu cu. Filho da puta. Vou quebrar esse vaso na sua cabeça, o arrombado. Toma. Pronto. Quebrei essa merda. Foda-se. Cara, eu comprei um monte de sininho aqui, velho. Já virou o Peter Pan agora, filho da puta? Não, não, não. Tá, ó, eu tenho uma estratégia. Quando vier... Eu tenho uma estratégia. Quando vier aquele... Cara, a gente precisa ficar junto, vem cá. Vem cá, eu preciso da sua ajuda. Tô indo, amigo. O que é isso aqui? Tá, ó. Segura esse item aqui. Quando vier aquela mulher... Agora eu tenho espaço. Pronto. Que merda é essa? Porque você tá aí um canário contigo. Eu não sei, mano. Eu peguei um pouco. Quando vier... Quando vier aquela mulher que voa, você vai stunar ela com esse item que eu te dei. E daí eu... Ah, isso que você estuna, tá. Beleza. E daí eu uso o papel bomba nela. Entendeu? Mas como é que eu faço? Eu tenho que... Pera aí. Velho, se vira, mano. Alguma coisa você deve fazer. Eu acho que tem que clicar pra mexer. Tá vendo que ele tá mexendo? Ele tá fazendo barulho. Sim, sim, sim. Olha, barulho ele não faz, velho. Só mexe. Uma música. É o que a gente tem, mano. O cara botou uma playlist mais aleatória do mundo no Spotify e deixou rolar no jogo. Mas como é que pode? Tá ouvindo essa música, mano? Eu não tô ouvindo nada. Não tem som pra mim. Você não tá ouvindo música? Não. Eu não tô ouvindo nada. Tem música? Guido, você não vai me xingar. Você não tava com o Spotify... Eu tava com um vídeo do YouTube com as músicas da Yuminense. E tava tocando. Eu achei que era do jogo. Aí eu te pergunto. Quem é ruim de verdade? O jogo é você, meu mano. Eu não sei. Cara, mas esse jogo é muito bizarro. A casa é enorme e não tem nada pra gente fazer, velho. Ah, meu jogo tava mutado. Nossa senhora. Ah, tá. Beleza. Agora tá com o som do jogo, pô. Apagados. É só segurar o botão pra estudar. Oi, amor. Vai. Se eu ver o que vai ter na porta? Hã? Já voltei. Ah, tá. Show. Eu comprei... Eu vou passar a palha aqui. Legal. Oi, Ana. Não vou falar que você deu oi pra ela. Oi. Oi, obrigado. Obrigado por me responder. Dá pra você parar de correr? Porque quando o bicho vier, a gente toma no cu. É verdade. E a gente não vai ter corrida. Ó, tem uma porta aqui, ó. Abri a porta. Ó, 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 ó. Ó o progresso. Olha o progresso. Puta que pariu. Dinheiro. Cara, véi. É muito bom. Família, vocês estavam ouvindo só Iuminic com o jogo mutado. Ó, tava melhor que ficar agora, honestamente. Nossa senhora. Fiz um favor pra você. Gatos, um novo nível de genialidade. Pois é, mano. Ainda bem que você sabe. Valeu, hein, mano. Ó, tem um monte de quadrinho aqui, mano. Ó o rio. Caralho, muito quadro mesmo. Papo 10. Nossa, caralho. Ó o quadro. O jogo é tão bom que a gente tá se impressionando com quadros, mano. É, não tem nenhuma decoração, tá ligado? É um bagulho mais genérico já feito com desistência humana, irmão. Cara, aqui tá aberto. Isso é uma geladeira? Ah, 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 ah. A gente divide o mesmo cérebro, velho. Ah, não tem como, né? É GG. Ah, mas que merda. Só tem isso. Ah, eu tô ganhando dinheiro. Aqui os caras desistiram. Aqui os caras desistiram do level 10. Caralho, olha eu, mano. Bíblia! Boa! Amém! Tá, é... Foda-se a gaiola. É, joga essa merda fora. Nem sei pra que serve essa bosta, pra botar o bagulho no... Tá, cê tem a cruz ainda? Cê tem Jesus? Amém. Tá, ok. Se vier... Tá, se vier os bichos, você estuna. Cê lembra, né? A cruz é pro badeco. E a mulher é o papel do... Oh, a cruz aí, usa a cruz! Usa a cruz! Tô usando, tô usando, usei. Estunei, estunei. Acabou a cruz. Morra, demônio! Nice! Puta jogo bosta do infer... Tá, ok, matamos um. Deixa eu te pegar a gaiola. Morreu. Eu nem vi. Acabou a minha cruz. Peguei. Acabou a minha bíblia. Oh, Guidos. Oi. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Ok, ok. Para! Como é que estuda a mulher? É, com o sininho. E ela tá perto. Ela tá por perto. Calma, fica perto de mim. Cê quer pegar o papel pra... Eu já tenho papel. Eu já tenho papel. Eu já tenho papel. Ah, banheiro. Tem uma peça aqui, tia Andrés! Ai, caralho, eu nem vi. Peguei. Peguei. Ah, merda, cê pegou. Ai! Tá, esse eu não sei. Esse eu não sei o que faz. Peraí, isso aqui é... Isso é um bicho. Tem um bicho aí. Tá, deixa eu olhar aqui. Puta merda. É pra glorificar de pé, amém? Não tem bicho. Você jogou só a ganhar um jogo. Tá, ela não consegue ouvir a gente, mas ela tem o sexto sentido. E a gente tem que exorcizar ela com o palitinho que eu tenho. Puta que pariu. E aí, eu tento? Mas peraí, será que a gente não tem que stunar pra depois exorcizar? Ela não se stunar, ela não stunar, pelo jeito. Vai na fé, se você morrer, eu vou dar risada, no máximo. Papo 10. Papo 10. Vai, vai. Ó, 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 ó. Cê tá louco, porra! Caralho! Foi, foi! Nossa, eu tô com um de vida. Tá, pelo menos valeu, valeu, valeu. Gordo, mano. Vambora, porra. Gamer. Claramente um bom jogo. Não, não, não. Vem cá, vem cá, vem cá, Gabs. Esse aqui cê não vai esperar, ó. Não, e o bagulho some, os cacos some do gel, tá ligado? Tá, mas ó, eu tô com pouca vida, hein. Seria interessante a gente voltar. É, sério. Achei outra peça, Guinness. Perguntei. Mas eu não posso pegar, não posso pegar. Aqui, vem, filha da puta. O que é isso? O que é isso aqui? O que será que eu posso jogar fora aqui? Moleque, foda essa bússola. Se quiser essa bússola de merda, pega. Eu tô com duas peças de xadrez, entendeu? Vou pegar a bússola. Vambora. Opa. Mais uma peça, Guinness! Agora eu não posso mais pegar, fio. Eu pego. Boa. Tá, então peraí. São as três peças que a gente precisa. Agora é só achar o xadras. Tô vendo pelo YouTube comentando na Twitch. Cara, não acontece nada de 90% agora. Boa, caralho. É isso. É isso. É isso, gente. É ok. Vambora, vai. Lembrando, se apareceu o bicho que voa, você... A gente tá roubando os espíritos. A gente tá roubando o dinheiro deles, assim, de graça, tá ligado? Tipo, eles estão de boa em casa. A gente só tá entrando, roubando todo o dinheiro da casa, matando os espíritos e vazando, tá ligado? É, mesmo porque o jogo não tem história, né? É, qual que é a história do jogo? Ah, Furry. Eita. Esse item é bom, é meu. Esse item é bom. É, não tem espaço, né? Esse é o mesmo. Esse é o mesmo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Tem um perfume, tem um perfume. É poção, porra. Seu burro. Peraí, é poção de vida? Você tem só um de vida. É. Pega aí. Tantinha, já usei, já usei. Cara, eu achei um bom de bacon. Foi mal, peidei. Puta puta. Tá, aqui tem um corredor mega grande. É pra voltar. Eita, tem outro, tem outro naquele bicho. Você tem o pau? Não, não, acabou, acabou o pau, acabou o pau. Totoei o nuco. Mas a gente tem que voltar pra lá, Guinness. Não tem saída por aqui, eu acho. Não, não é possível, tem que ter... Nossa. Tem que voltar por lá. Tá, aqui, ó. Tem uma outra porta aqui, puta que pariu. Segue a porta. Tá. Pra cá, pra cá. Ó, tem coisa aqui, ó. Dinheiros. Tô cansado, tô cansado, tô cansado. Ó, tem uma cama, vamo fazer uns... Vamo dali? Vamo dali. Eu e tu? Eu não posso pular, Guinness. Não dá pra pular. É, nem eu. Jogo que não dá pra pular, você sabe, né? Pudre. Eu joguei essa merda. Valeu, Gabriel. Olha o seu palavreado, Guinness. Seu filho da puta arrombado. Eita ferro, tem... Isso é chuveiro? Ah, tá, beleza. Dá pra voltar por ali. Tem um chuve... Oh! Tem aqui, é... Isso é um bolo. Tem um bagulho ali, ó. Bolo? Eu quero um bolo. Eu quero um bolo no sexo. Ah, tem outra cruz, Guinness. Tem outra cruz. E agora? O que que nós faz? Você tá usando o sininho? Mano... É, se vier o bicho, você... A cruz exorcista aqui. Olha ali, olha ali. Vai, vai, vai. Usa, usa, usa. Coloquei? Coloquei. Coloquei. Coloca, coloca. Opa! Pegou a orb. É o que a gente precisa pegar. Agora sai dessa casa. Sai da casa, sai da casa. Sai da casa. Guinness, eu acho que é pro outro lado. Guinness, é pro outro lado. Guinness, é pro outro lado. Papo meu? Papo meu? Então vamos. É, é o lado das peças pretas. Vambora, vambora. Cara, eu tô ouvindo barulho. Tem bicho, tem bicho, tem bicho, tem bicho. Não vão chegar em nós, porra. Porque o pai é brabo. Nice. God, God, guys. Agora, o que tem que fazer com essas esferas? Enfiar no cu de quem? Então. Dei a esferinha pique pro carinha aqui. Ela não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E aí? Mano, eu não sei se é porque eu tô bêbado, mas é uma coisa mais engraçada do que eu vi, mano. Cara, 2.900 dólares. Mas pra que servem os dólares? 2.500 dólares. Acabou? Acabou, é isso. Onde vai ganhar? Não, não, vou dar pro de novo. A gente vai aparecer em outro lugar, não é possível. É possível. É possível que eu peguei 30 reais. Não, calma, vai ter reembolso. Por que concluí se faltava o outro testículo? Vai ter reembolso, vai ter reembolso, vai ter reembolso. A gente não deu reembolso nem em Crystal Hotel, velho. Cara, o meu dinheiro some! Guido, você entra na casa pra você ter uma bela surpresa. Entra aqui, entra aqui. Vamos lá, vamos lá, repeteco, vai, repeteco, Gabis. Claramente vai... Ai, se eu faço um fonte de xadrez de novo, eu vou quebrar. Guidos, vem cá. Vem cá, Guido. Eu tô roubando eles, velho. Por favor, vem cá. Por favor, vem cá, mano. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Você quer ver uma cena muito engraçada? Fica olhando pra mim. Parece a dança do Siri do público. Vãozinho. Eu tô chorando, velho. Ó, tem um bicho aqui perto. Tem um bicho... Puta que pariu... Ah, essa é merda de novo, mas é o mesmo bicho. Ai, a véia ali, viva. Gabis, o que você acha de uma broderagem e uma mamada com ruínas? Pode ser, não é? Pode ser, né? Nossa Senhora. Gabis! Eu acho que eu perdi, Gabis. Não, calma, peraí. Será que na hora de criar a sala dá pra trocar o jogo? Não dá, não tinha essa opção, irmão. Aqui, aqui, aqui. Aperta S quando você for mexer aí nos bonequinhos. Aí, ó. Ah, cadê? Shopping. Puta, o dinheiro é pra gastar em carinha, velho. Não é possível, velho. Não, peraí, peraí. Não é possível. Que dinheiro só serve pra isso? Cara, é um jogo de furro. Não, 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 não. Ai, tem dancinha, Guinas, tem dancinha. Tem dancinha por 40 mil e 800 reais. Eu vou passar mal. Eu juro pra você que eu vou passar mal. Não, eu tenho um jogo de graça, zero de moeda. A gente ganhou uma vez e tá com 2.900. Ah, dá pra... Tem um que é 102 mil, mano. Guinas, dá pra fazer monte. Olha aqui, olha pra mim. Vê se eu tô fazendo emote. Olha. Pera, pera, pera. Pera que eu tenho... Que porra é essa, mano? Ai, tem um bolo sujo. Ah, é os coletáveis. O bolo era um coletável, a fitinha era um coletável. Só pra ficar normal. Tenta mexer nos arquivos do jogo pra botar money na conta. Mexer nos arquivos do jogo pra botar money na conta. Vai dar, pô. Ninos, como é que eu troco? Ah, tá, pera aí. Tá. Pera aí. Ah, tá, pera. Pera aqui. Ninos, olha pra mim. O que que foi isso? Ah, tá. Esse aqui, ó. Eu tenho também. Nossa senhora, aqui... Ah, não é possível. Não é possível que é só isso. O Guinness. Não, não, não. O Guinness. Entra no... Entra no personagem aqui, Guinness. Gabs, é só isso, Gabs. Olha, olha pra mim. Guinness. Sabe quem perguntou pra você? Ninguém. Tá vendo se tá com febre. Como é que você dança? Eu queria dançar, eu não consigo dançar. Aqui, ó. Lança. Tuema. Tuema. Eu não sei dançar. É muito cara a dança. Eu não tenho dinheiro. Tem uma dança de graça lá embaixo. Ah, tem? Tem. Ah, é verdade. Tem, caralho. Porra, não. Eu quero essa merda. Cara, mas é só... Por que quando você aperta T, tem vários mapas? Mas a gente só tá indo pra casa do Walter, mano. Eu quero que você se foda, moleque. Olha a minha dança aí. Eu quero que você se foda. Eu vou te dar um creio aqui, porra. Tuema. E tuema. E tuema. Como é que troca o mapa, será, mano? Gabs, é só isso, Gabs. Eu tô ficando maluco, velho. Não, Guinness. Não é possível. Tem que ter mais. Tem que ter mais. Não, Guinness. Acho que é só isso, mesmo. Dá pra montar aí. Não é possível. Você me saiu da sala. Eu tô tentando criar um outro lobby. Mano, não tem opção, não tem opção, Guinness. É só isso. Equipa o quadradinho. Isso aqui é uma curiosidade muito legal. Eu cliquei em Quick Match. Eu entrei na sala de alguém. E esse alguém saiu. E você... Você entrou. Como que você entrou no ameaçado? Eu apertei em Quick Match. Guinness. Guinness. A gente... A gente tá com os coletavam do cara. Mano, mano. O que que tá acontecendo? Quem que joga essa porra, velho? Cara, é o Phasmophobia de furro, mano. Tá, então vamos ver se tem mapa. Vamos ver se tem mapa. Vai, dá pronto. Vai, vai, vai. Dei pronto, dei pronto, dei pronto. Vai, dei pronto. Caralho, chat. Acho que dessa vez a gente se superou, mano. Nossa, que susto. A porta bateu aqui, velho. Isso aqui é inacreditável, velho. Pera aí, Bruno. Qual é o nome do jogo? O nome do jogo? É... Pra que que você quer saber, velho? É surpresa. O sol tá de ouro? Caralho, o sol tá de grana. Caralho, o sol tá de grana. O sol tá de grana. Filhos, me segue. Me segue, por favor. Eu nunca te pedi nada, só me segue. O pior é que a gente vai ter que gastar dinheiro no outro também. Não tem que gastar a bolsa, a gente reembolsa, não tem que gastar a bolsa. Mas aí é paio, velho. Já foi pro caralho. Cara, que jogo inacreditável. Chate, eu gastei 30 reais nesse aqui. Mano, esse jogo é 30 conto, família. Eu não tô de sacanagem, é 30 reais essa porra, mano. Eu não tô de sacanagem. E eu até falei que... Gabs, fica ali, fica ali, fica ali. Vai pra lá, vai pra lá. Tá, agora vem me ver. Que jogo escroto, mano. Ai, ai. Na bíblia. Amém. É esse tipo de jogo que eu gosto de ver aqui. Não é esse tipo de jogo. Mas tipo, não tem nada. Cara, não tem nada. Não tem nada. Aqui Guinness, vem cá, vem cá. Ó, 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 tem um bicho ali, ó. Me fala que você viu isso no celular. Não. Ah, mano. Mas, cara, eu tô vendo algo muito melhor. Fica... Cara, fica girando o mouse bem rapidão. Tipo assim, você... Você não tá... Agachado. Quer ver? Para, para tudo. Só para. Você não tá agachado. Vai na minha live. Eu não consigo te explicar o que eu tô vendo. Não. Me ressuscita e morre pra boneca. Que aí eu vejo. Mais fácil. A boneca tá aqui na frente. Não... É que não... Não faz sentido, véi. Antes que eu morra, vai. Vai isso. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Cara, o que? Leite de... Leite de touro. É isso. Se vira mesmo. Se vira mesmo, filha da puta. Ah, não posso me virar? Pelo jeito, não. Não. Aí, vai, vai, vai lá. Se mata. Ali, ali, ó. Ali é o bicho. Dinheiro. Tá, tô indo. Oxi. Por que eu teleportei pra lá? Fui eu que teleportei. Que desafio. Guinness, era pra você morrer, mas... Ah, porra! Eu tô vendo que você tá rezando. Então, eu morri. É porque eu falei pra você que você ia ter... Caramba. Fez algum barulhinho. Vai. Guinness. Guinness. Oi. Dei out F4. Dei out F4. Dei out F4. Ah, vai. O jogo tem seu valor. Referências da LoL. Onde é que é mesmo essa porra? Ver minha carteira. Cadê? Detalhes da conta? Será que é aqui? Aqui, detalhes da conta. Ver histórico de compras. Não, vocês não acharem que eu tô de sacanagem. Vocês não acharem que eu tô de sacanagem. Olha o valor dessa porra. Olha o valor dessa porra. Tá? Pra vocês não acharem que eu tô de putaria. Certo? Trinta e dois reais e noventa e nove centavos. Desejo ser reembolsado. Desejo solicitar um reembolso. Reembolsar para... Pits. Não. Vai ser pra carteira assim mesmo. Motivo. Não é divertido. O jogo é muito difícil. O jogo não condiz com as imagens entre trailers. O modo multijogador não funciona. Trava com frequência. Comprei por assim. Mas olha. Sabe qual é o pior? Ele condiz com o trailer. Eu vou colocar. Não é divertido. Eu coloquei isso. Não tem nem... 10 minutos de jogo. O valor não se justifica. Odiei. Com todas as minhas forças. Me deu vontade de desinstalar minha conta da Steam. Aliás, desinstalar não. Deletar. Minha conta da Steam. Chat, a gente tem outro jogo. Mentira, eu vou mandar tudo. Mas sim, eu não acho que vai ser melhor que esse. Pronto.